Alerta treta! Tem que avisar, né? Porque... Professor, o senhor é um sedentário intelectual? No vídeo passado, se você não viu, ele tá aqui. Nós falamos a respeito de sedentarismo intelectual de maneira mais genérica. E como isso atrapalha porque não desenvolve a curiosidade, a criatividade e o senso crítico. Mas eu gostaria de voltar esse assunto e trabalhar mais detalhadamente com uma categoria que eu considero imprescindível não ser sedentário intelectual. E essa categoria é o... Professor! Se médico parar de estudar, se enfermeira parar de estudar, se engenheiro parar de estudar, se o pedreiro que tá batendo na minha cabeça agora parar de estudar, parar de se atualizar, todo mundo ficar sedentário intelectual, ninguém avança nessa bagaça, né? Mas como isso aqui é um canal de educação, vamos falar só dos professores. Quem é a pessoa sedentária intelectualmente? Como nós falamos no último vídeo, é o cara que não estimula o desenvolvimento intelectual. Ele tem acesso a uma abundância de informações que muitas das vezes é produzida rápida, sem uma digestão desses dados, um tempo de amadurecimento e ponderação desses dados. E muitas das vezes dados irrelevantes, tudo isso chega pra esse cara de uma vez só e ele também não digere sobre esses dados, ele apenas recebe sem nenhum crivo, nenhum critério. E aí ele se torna preguiçoso intelectualmente, ele não critica, ele apenas assimila e repassa, assimila e repassa. Também não faz uma curadoria da informação, então o primeiro resultado na internet que ele acha, o primeiro livro que ele encontra, ele não pondera, ele não critica, ele não vai atrás pra construir a sua própria linha de raciocínio, o seu próprio resultado a respeito da pesquisa lá aleatória que ele tá fazendo. Ou seja, é aquela pessoa que pouco ou nada se esforça em termos de intelectualidade, tal qual um sedentário que pouco ou nada se exercita. Só que eu queria pegar esse conceito do sedentarismo intelectual e dar uma adicionada nele pra um detalhe. E esse detalhe é falar especialmente do professor sedentário intelectualmente. O que que é o professor sedentário intelectual? Na minha leitura é o cara que parou de se atualizar. E eu não tô falando só do professor que ao montar uma aula, além do livro didático, ele consulta três ou quatro livros. Você pode ter esse cara, você pode ter um professor sedentário intelectualmente, mas que na hora de, sei lá, fazer uma aula sobre... Tô sem exemplos. Sobre... Briófitas. Ou sobre trigonometria. Ou sobre R2, R3 na matemática. Movimento uniformemente variado, é assim que fala, eu não lembro, mas enfim, gravidade. É um professor que ao consultar esses assuntos, ele pode olhar o material oficial da escola e pegar dois ou três livros didáticos ou um livro da universidade dele que ele considere bacana. Aí ele vai, pega uma informação de um ou outro, faz ali uma curadoria simples, mas ele só faz isso. E ele só faz isso durante todos os anos. Sabe aquele professor que tem o mesmo caderno, com os mesmos exercícios, durante muitos e muitos anos que o caderno já até tá amarelado, com orelha caindo aos pedaços. O caderno foi utilizado na primeira turma que ele deu aula e o seu neto tá tendo aula com ele e ele tá usando o mesmo caderno. Não mudou nada. É desse professor que eu tô falando. Não é o professor que ele eventualmente consulte uma outra coisa. É o cara que simplesmente parou de se atualizar. Ele não faz uma pós-graduação. Ele não faz um mestrado. Ele não faz um doutorado. Ele não faz um curso livre, aleatório qualquer, sem ser pós-graduação. Ele não lê um livro novo da área. Ele não busca canais na internet sobre o assunto dele, com vários vídeos sobre o mesmo tópico pra ele ponderar. Ele não vai num congresso da área pra saber o que existe de mais novo, pra pelo menos dar uma atualizada ali, sem precisar ler nada. Mas escutar autoridades no assunto. Ele não lê um periódico acadêmico. Aliás, ele nem sabe o nome da revista acadêmica sobre o assunto que interessa pra ele. Se ele não sabe da área dele, tampouco das áreas vizinhas, então um professor de geografia que não conhece os periódicos da área dele, que ele se especializou, da própria geografia, de maneira geral, vai ler periódico de história, política, filosofia? Claro que não. Ou seja, qualquer processo de curso, qualquer processo em que ele, durante um tempo, se coloque novamente na posição de estudante, sente um pouquinho pra aprender, de maneira a atualizar os seus conceitos e práticas da sala de aula. E aí, quando esse cara, esse professor faz isso, ele se torna o famoso sedentário intelectual. Então, ele dá aula há 25 anos. Há 25 anos, ele ensina da mesma maneira. Ele não atualiza nem o material de colégio dele, ou atualiza naqueles termos que eu disse. Pega um livro só, que ele também tem há 30 anos, e aí ele vai e traz um exercício diferente e ponto. Ele não moderniza o raciocínio dele, os exemplos dele, a aula dele, a explicação dele. Ele não se atualiza. E pior de tudo é o quê? É a justificativa que eles dão. Eles dizem, eu já faço isso há 25 anos, eu sou professor, eu sei de tudo isso, eu não preciso me atualizar. No momento que eu tô ensinando, eu também estou estudando, então eu não preciso estudar em casa. Eu não preciso atualizar, porque na hora que eu estou escrevendo no quadro dos meus alunos, eu estou rememorando os conceitos e estou estudando novamente. No coração você não tá. Você está apenas reproduzindo o que tá no livro, ou o que tá aí no seu caderno, que tem 30 anos. Entendeu? E é claro, eu sei, a vida de professor é corrida. Eu tenho colegas que trabalham 3 turnos, manhã, tarde e noite. Eu sei que o professor gostaria de ter mais tempo pra elaborar aulas, pra poder cumprir, fazer um planejamento, pra poder fazer avaliações diferenciadas, ter mais tempo com a turma, explorar, trazer documentários, fazer dinâmicos com a turma. Eu sei que existe um dado aí que temos que trabalhar em vários locais pra conseguir o mínimo necessário pra nossa sobrevivência, um salário que pague escola de filhos, plano de saúde. Eu sei que tá caro viver, especialmente se você vive em capitais. Mas é impossível que você não tenha meia hora do seu sábado, que você tenha uma hora do seu domingo, ou que você tire 2, 3 dias das suas férias pra rever todo o seu material. É impossível que você não possa utilizar uma semana de recesso do meio do ano. Eu sei que você tá cansado. Vai você levantar um pouco mais tarde. Vai descansar, vai dormir até mais tarde. Mas aí você pega o seu material e atualize. Todo ano eu atualizo as minhas aulas. Todo ano eu abro todos os meus arquivos e PowerPoints. Eu utilizo todos os meus exemplos. Eu faço provas novas. Todo ano eu produzo material novo. E eu não gasto muito tempo com isso. Porque como você tá sempre revisitando, isso aqui eu posso tirar, eu posso incluir essa citação. Cria-se uma rotina e um... A palavra é essa. É uma rotina. Você cria uma rotina que você já sabe mais ou menos quanto tempo você vai ter que precisar pra atualizar uma aula, atualizar um PowerPoint, montar um novo esquema, fazer uma nova pesquisa de fotografias. Eu não vou apresentar a mesma fotografia 500 vezes de Primeira Guerra Mundial. Eu não vou simplesmente falar as mesmas coisas a respeito de Revolução Lúcia. Eu não vou citar os mesmos exemplos sobre Era Vargas. Ou sei lá, sobre Paleolítico. Eu não posso usar a mesma avaliação. Tem professor que usa a mesma prova. Há 15, 10 anos. E aí os alunos já sabem. Aí ficam passando pra turma seguinte. É turma seguinte, pega o gabarito. Aí parece que esse professor é maravilhoso, que ele explica super bem. Quando na verdade os alunos só estão reproduzindo o que ele quer ler. Porque ele tá com preguiça. Sedentarismo intelectual. Então assim, eu sei, a gente vive num país que não valoriza a figura do professor. Eu sei que a gente tá na berlinda. Mas isso não pode ser desculpa pra, apesar disso, você não fazer o melhor que você pode nas circunstâncias que você tem. E se essas circunstâncias forem a uma semana de recesso que você tem em julho, pega essa uma semana de recesso e vê o que você vai trabalhar de agosto até dezembro. O que você pode atualizar? Você não tem tempo no final de semana pra poder fazer um curso de atualização? Pra ir, de repente, no encontro de uma editora, num seminário, alguma coisa do gênero? Eu entendo, isso acontece. Então, quais são as autoridades da sua área que estão no YouTube? Faz uma playlist, pega uma tarde aí e assiste. Quais são os cursos livres que as universidades públicas gratuitamente disponibilizam na internet? Sobre todo tipo de assunto no nível de graduação e de pós-graduação que você pode assistir. E, caraca, já dá um choque de ordem aí e você, putz, poderia explicar isso de uma maneira diferente. Quais são as revistas que vendem no seu jornaleiro ou que você pode baixar diretamente nos sites ou em grupos de professores que podem atualizar suas práticas pedagógicas? Caminhos existem. E se todas as áreas precisam de atualização, se todos os profissionais não podem ser sedentários intelectuais, porque isso paralisaria a área deles, por que a gente acha que com o professor não seria a mesma coisa? E aí entra aquele professor jovem, novo, cheio de gás, todo atualizado na universidade, da mesma disciplina que você. Aí ele começa a dar aula e os alunos ficam apaixonados pela aula dele. E aí você fala, ah, mas é porque ele tá fazendo palhaçada, é porque ele tá cantando e dançando em cima do tablado. Não, coração, ele pode estar até cantando e dançando no tablado se ele quiser. Maravilhoso, ele tá inventando a maneira dele dos alunos prestarem atenção. Mas ele tem novidades, coisa que você não tem. Eu sei que as condições são desfavoráveis, mas elas já estão aí. O governo vai continuar não ligando pra gente. A gente vai continuar com problema nos salários, com falta de estrutura nas escolas. Isso vai continuar. Eu não tô pedindo pra você assumir o lugar do governo. Eu não tô pedindo pra você ignorar que essas coisas estejam ocorrendo e o quanto que isso massacra e dificulta o nosso trabalho no dia a dia. Eu tô perguntando pra você, pra gerar congruência em você, o que você pode fazer apesar disso. Porque a ponta final desse novelo é o nosso aluno. É a gente que tá na linha de frente com eles. E talvez uma abordagem diferente, um conteúdo novo, um vídeo novo, uma tarde que você assista, se atualizando, já vai fazer uma aula totalmente diferenciada. E apesar de todas as dificuldades, faz a diferença na vida do seu aluno. Se tornar um profissional melhor pode requerer muito custo, mas também pode requerer nada. Baixe um livro gratuitamente na internet, um e-book. Vai ler aqueles livros que estão empilhados lá na sua mesa de cabeceira, que podem te dar mais uma visão humana de mundo. Vai conversar com quem acabou de se formar, volta na sua antiga universidade, vê os encontros de graduandos que estão acontecendo. Acredite, você pode fazer muito mais do que você imagina e não se tornar um sedentário intelectual. Ou até sair, né, do sedentarismo intelectual. Um professor sedentário intelectualmente está jogando o jogo errado. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau. Tá, tá, tá. Tá.